E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Ó, o vídeo de hoje pode ser que fique um pouco comprido, por quê? Pauta do vídeo de hoje, três matérias. Atualização do número do coronavírus aqui no Japão, tá? Falando sobre a venda de carros que diminuiu, tá? Diminuiu a venda de carros aqui no Japão, carros novos em geral, tá? E falar também sobre o Kishida, tá? O Kishida, ele não quis, por enquanto, ele não quis falar sobre recalcular o PIB do Japão. Por quê? Tempos atrás, eu já via, eu via trago uma matéria falando sobre o número do PIB que estava errado no Japão, tá? Desde a época do Suga, eles estavam soltando números errados do PIB. Pra quê? Pra inflacionar o número do, inflar, né? O número do PIB no Japão. Pro Japão receber mais recursos, receber mais investimentos do exterior. Sendo que a coisa não estava lá, como é que se fala assim, aquela brastempe, tá? Não estava uma coisa boa. E o Kishida ainda continua cometendo esse erro, tá? Continua cometendo o erro que o Suga estava fazendo e não quis retificar ainda o erro, tá? Pra mostrar o número real. Então já dá pra você sacar que tem muita coisa errada aí por trás. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa seu like, clica no sininho. Pra você receber as matérias aqui do Japão, do que está acontecendo aqui no Japão. Pra você ficar muito bem informado e sem firula, tá? Sem frescura, tá? Mas vamos lá. No dia 1º, 81.654 pessoas foram anunciadas infectadas aqui no Japão, tá? E aumentou também o número de mortes, subiu para 70 o número de mortes, tá? No, como você fala, no vídeo anterior, eu havia gravado, eu tinha abaixado até bastante o número de infectados. Você vê que deu um boom de novo, tá? Então tá essa montanha russa. Infelizmente, então já dá pra você sacar que o Omicron tá bombando, tá? E o Kishida, não sei porquê, tá? Eu só vou fazer uma ressalva aqui, antes de passar pra próxima pauta. Que é, Tóquio já chegou, já tá beirando 50%, tá? De leitos e alguns outros estados já passaram de 50%. O número de leitos de casos graves. Por que disso? Porque aqui no Japão, tá? Casos leves e assintomáticos estão sendo tratados em casa. Eles não estão tratando no hospital. No hospital, casos moderados que dá a entender que vai virar caso grave. Eles estão internando as pessoas. Então, por isso que não está com o número de leitos muito cheio, tá? Então, todos os leitos do Japão, basicamente, que é casos moderados com suspeita pra grave e casos graves, tá? Então, está chegando já a 50%, tá? Já está havendo problemas, né? Com o transporte de pessoas infectadas. As ambulâncias estão demorando pra encontrar hospitais com vagas. Tá ficando um rebude novo. Então, Tóquio e alguns outros estados já pediram. Estado de emergência. A Aiti falou a mesma coisa também. Só que o Kishida, ele não quer colocar os estados em estado de emergência. Porque ele fala que vai atrapalhar o novo capitalismo dele, que não sei o quê. Então, ele não quer colocar. Então, o que ele está fazendo? Ele vai manter até o último minuto, até a coisa, quando a corda começar a arrebentar pro lado dele, aí ele vai colocar o estado de emergência. Porque Tóquio já pediu, alguns outros locais já pediram também. E ele já saiu matérias falando, né? Que ele não vai colocar o estado de emergência por enquanto. Vai ficar no estado de quase emergência. Então, o Kishida, ele está contando com a ajuda dos deuses pra poder ajudar ele aqui. Tá? Então, já dá pra você sacar que muita coisa, assim, vai dar ruim. E aí, aquela velha história, tá? O Japão prometeu, prometeu entre aspas, tá? Que iria reabrir as fronteiras no final de fevereiro. Mas, apesar que até o final de fevereiro, muita água rola. Pode ser que esses números diminuam muito. Da mesma forma que subiram muito rápido, pode ser que diminuíram... Pode ser que diminua muito rápido. Mas, se não diminuir muito rápido, não sei não, hein? Se eles não vão reabrir as fronteiras. A grande chance é de não reabrir as fronteiras. Então, já vai ficando ciente disso. Mas, vamos lá. Ó, venda de carros no Japão. Deu uma despecada feia. Ó, no mês passado, mais de 320 mil carros novos foram vendidos no mercado interno. Uma queda de cerca de 14% em relação ao mesmo mês do ano passado. Devido à rápida disseminação das infecções, né? Com a produção dos carros sendo adiadas e as vendas foram afetadas. Por que eu estou trazendo isso? Porque muita gente trabalha nessa parte de montadoras, autopeças. Então, isso aqui é já para mostrar um indicativo que o Japão não está bem das pernas. Nesse caso de autopeças. Então, caso o final de fevereiro reabra... Já estou trazendo esse tipo de matéria por quê? Para você ficar bem alerta no caso de você fazer o... Para você que pretende vir do Brasil para cá, tomar cuidado com contratos de trabalho para autopeças, tá? Por enquanto, a coisa está meio feia para o lado de cá, nessa parte de autopeças. Então, tome cuidado. Por enquanto, até onde que eu consigo ver, tá? Assim, percepção e etc. Um dos melhores locais para fazer contrato de trabalho para vir para cá... Murata. Na atual situação, por enquanto, é Murata. Murata ou algum outro bentoaiar. Que eu falo assim por quê? Que está mudando a época, vai estar mudando a temperatura, muda a temporada. E tem bentoais que bombam nessa mudança de temporada. Então, é bomba mesmo. Porque mudam os pratos, aí japoneses gostam de comer coisas diferentes. Então, já viu, né? Então, dá uma bombada de serviço em alguns outros bentoais. Mas tome cuidado com parte de autopeças e parte automobilística. Mas, continuando. De acordo com o anúncio da Japan, Automobile Dealers Association e outros. O número de carros vendidos no Japão no mês passado foi de 329.699. Uma queda de 14% em relação ao mesmo mês do ano passado. Destes, o número de carros de passeio comum, caminhões e ônibus foi de 207.123. Com uma redução de 12,4%. E veículos leves foi de 122.576. Uma redução de 17%. Então, já dá para você ter ideia com a redução dessa. Parece números até pequenos. Mas, afeta toda uma cadeia produtiva. E nisso, já dá para você sacar que vai diminuindo horas extras, dependendo do corte de fábrica e etc. Aí, as razões são sempre as mesmas. Falta de semicondutores. Por isso que eu falo que a Murata é uma das boas... Como é que se fala assim? Para fazer contrato. Contrato de trabalho. Olha, não sou afiliado, tá? Nenhuma empreiteira. Não estou ganhando para fazer propaganda de Murata. Mas eu falo assim. Murata, ela fabrica semicondutores. Com essa falta de semicondutores que está no mercado, o que acontece? É muito serviço que está na Murata. Está bombando de serviço. Aí, se lá é um ambiente saudável, um ambiente tranquilo para a pessoa trabalhar, se ela vai ganhar horrores, aí depende de cada um, depende do saco de cada um Por que eu falo isso? O saco, no caso, é assim. Dá paciência de cada um de aguentar as broncas. Porque muita gente se esquece. Mas o grande problema, às vezes, não é o serviço em si. É gente apurrinhando a cabeça. Às vezes pode ter pessoas lá dentro que trabalham com você, que vão trabalhar com você, ou que irão trabalhar com você, que podem ser um pé no saco. Como pode ser que tem pessoas que são boas, bacanas, show de bola para você conviver, mas tem pessoas que são o pé no saco. E não dá, como se fala assim, isso é uma loteria. Não dá para descartar. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, antes de você procurar um emprego, ou mudar de emprego aqui no Japão, entre nos grupos, pergunte, como é que é o ambiente de trabalho em local tal? Como é que é o serviço? Como é que é a região? Porque depois que mudou, meu, vai ter que abraçar a bomba, falar amém e trabalhar. Então dá para você eliminar um pouco os riscos, se você fizer esse tipo de coisa que eu falo para você. Entre nos grupos, pergunte. Você perder 5, 10 minutos do seu dia, isso pode te salvar por meses, se você entrar num local ruim para trabalhar. Se você pegar informações, você pondera, e depois você vê, ah, compensa, não compensa, esse tipo de coisa. A mesma coisa, empreiteira. Você vê que tem aparecido muitas reclamações de empreiteiras ultimamente nos grupos brasileiros. Isso influencia no quê? Pagamento de salário, prestação de serviços e etc. E nisso pode ser que te salve de dor de cabeça ou não. Então é aquela velha história. Faça uma pesquisa, você não tem nada a perder. Agora vamos à última matéria aqui. Tempos atrás eu havia noticiado que desde a época do Sul, o Japão estava inflando os números do PIB, que o Japão não estava lá nessas coisas. Tanto que recebi muita notícia, muita matéria, matéria, desculpa, muitos comentários falando, você está mentindo, japonês, que não sei o quê, o Japão está bom das pernas, está show de bola. Olha aí. O primeiro-ministro Kishida, no dia 31 de janeiro, se recusou a se comprometer com o recálculo do PIB, apesar das suspeitas de que a principal estatística da economia foi inflada por meio de dados falsos pelo Ministério da Infraestrutura. Isso foi comprovado, que já foi por meses. O Japão estava inflando esses números e aqueles números não eram aquilo. Eu estava cansando de trazer matérias falando, o Japão não está bem, o Japão não está bem. Aí o Japão logo em seguida soltava números, falando assim, o número do PIB cresceu, o número do PIB cresceu. O que eram números inflados. O que o Japão estava fazendo? Ele estava soltando o mesmo número duas vezes. Então, quando ele fazia o cálculo do PIB, ele jogava o mesmo a numeração duas vezes. E aí, o que acontecia? Automaticamente, o número do PIB inflado. Abre aspas. Vou me abster de dizer qualquer coisa sobre o recálculo nesse momento. Fecha aspas. Kishida, em uma reunião do Comitê do Orçamento da Câmara dos Deputados em resposta a uma pergunta de Takashi Ki, legislador do principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão, que pediu ao governo que faça um novo recálculo do PIB e determine o valor total inflado, no caso, assim, o valor total inflacionado pela dupla contagem de contratos de construção. Cálculos recentes mostraram que o PIB aumentou cerca de 4 trilhões de eles, o que daria a bagatela de 35 bilhões de dólares, no ano fiscal de 2020, devido à dupla contagem nos números de contratos de construção, conforme ordenado por funcionários do Ministério. Então, já deu para você sacar. E eu trouxe isso na época também, foi um rebu danado, mas eu já tinha suspeita que esse tipo de contato estava acontecendo, só que não na parte da construção, em outras áreas. Tanto que em outras áreas também eles têm suspeita dos números que estão inflacionados, só que começou a dar o burburinho, cortaram. Começou a dar aquela... Não, outras áreas também estão assim. Eles cortaram. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas eles calaram todos os jornais aqui do Japão quando começou a sair isso. Só Deus sabe como é que eles fizeram, né? O valor dos contratos de construção é uma das estatísticas utilizadas para calcular o PIB. O governo leva em consideração os números do PIB quando compila os orçamentos. É aquela velha história, tá? O Japão... Você vê que o Japão faz planos orçamentários direto. Por quê? Para coronavírus. Então, eles precisam ver o orçamento que eles têm para poder gastar. Se você gasta mais do que você tem, o que acontece? Meu, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Daí é a hora que começam os países, ó. E nisso o Japão precisa ver. Para poder pedir o orçamento. Só que o que aconteceu na época do Suga? Desde a época do Suga, tá? Eles inflavam os números. Então, eles pegavam orçamentos a mais, sendo que o Japão não tinha dinheiro em caixa. E o que aconteceu? Toda a caca que está acontecendo agora, né? O governo repetiu sua posição que o valor inflacionado teve apenas um efeito menor nos números do PIB. É. Só para você ter ideia, foram mais de seis meses com esses números inflados. Como é que pode ser uma coisa menor? E eu sou o que tacada. Um alto funcionário do Ministério da Infraestrutura, que está envolvido no planejamento e coordenação de políticas, disse na sessão que a taxa de crescimento do valor de contratos de construção não será o valor geral usado como cálculo do PIB. Ele disse que o efeito sobre o PIB é considerado menor porque a taxa de crescimento é calculada a partir dos dados do período atual e anterior e incluem números inflacionados. Portanto, quaisquer efeitos de dupla contagem se anulam quando a taxa de variação entre os dois períodos é calculada. Não mesmo. Não mesmo porque existe flutuação. Para quem trabalha com economia, quem sabe a economia sabe disso. Existe a flutuação. Então, se você não tira o valor realmente que estava lá e vai jogando coisas na média, porque eu falo assim, na média por quê? Como eles não têm, ou eles têm e eles não querem usar, se eles colocam coisas na média que não são números reais, pode ser que influe de novo os números. e falam assim, ah, teve o que eles fizeram, não teve problema algum. E isso está errado. Isso dá problema. Quando perguntados quanto o valor dos contratos de construção foi aumentado, o ministro da infraestrutura, Tetsu Saito, desculpa, disse que o governo restaurará os dados apropriados para revisar os números defeituosos em uma data antecipada. Ó, isso aqui já está rolando faz tempo, esses caras, o Kishira está empurrando isso com a barriga. Em resposta às suas respostas, o Kidd disse, é impossível descartar o efeito como menor, porque ainda não foi comprovado por estatísticas precisas. O ministério realizou uma reunião de revisão no dia 25 de janeiro com especialistas em estatísticas sobre como restaurar os números corretos. E viu que eles não conseguiram. Por quê? Se eles tivessem conseguido, nessa reunião de agora, o Kishida ia bater no peito. Está aí, ó. E eles não conseguiram ou não quiseram. Por quê? Os números do Japão pode ser que estejam muito lá embaixo, em relação ao PIB. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que, entre aspas, a parte da exportação estava crescendo, mas aqui dentro do Japão não está bom. Você vê que existem matérias do governo, né, só falando sobre a ajuda. Você vê que tem locais, hotéis e zacaiás fechando, quebrando. Não tem turismo, basicamente turismo externo, só tem turismo interno, entre aspas também. Como é que isso gira um capital do país? Não gira. É aquela velha história. Quem está ganhando dinheiro, está gastando de forma esporádica. Só que não está entrando capital de fora, tirando as exportações. E aí? Como é que faz? Como é que gira um capital do país? Não gira. Isso é fato. Tá? Quem tiver dúvida, procura um economista e pergunta do que eu estou falando. Só para ter o tiratema. Então já dá para você destacar que o Japão não está lá, prende as pernas, tá? Então tome cuidado com isso. E você vê com esses aumentos na luz e no gás, que está havendo mês após mês, você vê que nós já estamos desde o ano passado, mês após mês, todos os meses tendo um aumento na luz e no gás. O que é que isso acontece? Meu, rebenta o poder de compra das pessoas. Vai falar que o Japão está bem das pernas? Não está. Então tome cuidado realmente. Com que as fontes de informação que você pega por aí, tome cuidado com a realidade da coisa, porque muita coisa não está lá, aquilo que estão apontando por aí. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque as pessoas que fazem propaganda falando que o Japão está lá bem, que está tudo bom, está tudo bonito, são aquelas que estão ganhando com isso. Só que a realidade da outra pessoa, quando a outra pessoa está se lascando, aquela pessoa que está fazendo a propaganda com isso não está nem aí. Porque ela está lá bem, ela está ganhando. E o outro que está se lascando, desculpa o termo, está se fudendo, para ela não importa, ela não vai lá dar um soco de arroz para a pessoa, você está com dificuldade, eu te pago uma conta de luz. Não. Por isso que eu falo, tome cuidado onde você pega a informação, tome cuidado com a forma que você está, estão apontando o Japão por aí, porque não está lá essas coisas não. Emprego tem? Emprego tem. Mas também não está lá essas coisas como era antes da pandemia não. Só tome cuidado. Agora a coisa vai começar a dar uma melhorada com o RICEP, ou o RICEP, que fala aqui no Japão. Tanto que a Coreia do Sul, ela entrou ontem, dia 1º, começou a fazer parte do RICEP. Então, isso vai melhorar um bocado também as exportações para a Coreia do Sul. Da mesma forma, a Coreia do Sul vai entrar bastante produtos da Coreia do Sul para o Japão. Isso vai dar uma melhorada? Vai dar uma melhorada. Mas isso leva tempo. Não é da noite para o dia. Da mesma forma, em relação à China, em relação a outros lugares, Vietnã, Taiwan, etc. Então, vai levar tempo. Então, tem que ter paciência. A coisa não vai ser da noite para o dia. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa seu like. Clica no sininho. Para receber as notificações. E seja muito bem-vindo ao canal. E é que você vê que aqui nós não temos firula. E eu não faço firula para passar a informação. Porque é aquela velha história. Não adianta florear o que está feio. Verdade, seja dita. E a coisa, sim. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Você vê que tem setores aqui do Japão, automobilísticos, que estão ruins das pernas. E vai falar que isso movimenta o PIB? Não movimenta, pô. Por isso que eu falo. Então, só tome cuidado. Onde você pega as informações por aí. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.